Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você Você pode até tocar no céu, se crer Acredite, que nenhum de nós, já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível, pela fé, campeão, vencedor Deus dá asas, faz que eu vou, campeão, vencedor Esta fé que te faz imbatível, demonstra o teu valor ¶¶